Olá e bem-vindos ao módulo das metodologias e das tecnologias. O meu nome é Rui Lima. E o meu nome é Ana Rodrigues e representamos a equipa que preparou este módulo. Este módulo pretende ser um espaço de discussão de metodologias e tecnologias que podem ser usadas para tornar o processo de aprendizagem um processo mais autónomo, mais participado e mais colaborativo. No espírito de transformação que a docência mais pretende ser, este módulo será também um momento de discussão dos desafios que podem ser esperados da implementação destas tecnologias e metodologias nos vossos contextos de ensino. A exploração deste módulo pode ser realizada em qualquer momento que pretendam. De qualquer modo, no dia 16, damos início ao módulo numa sessão síncrona, por volta das 18 horas, de acordo com o programa. Será então o momento de explorar as diversas metodologias e tecnologias que selecionámos. Existe uma diversidade de recursos, resumos, vídeos, apresentações e artigos científicos que poderão consultar para melhor compreender as vantagens e desafios de cada uma das metodologias e tecnologias. Aqui ouviram falar de metodologias como o team-based learning, por exemplo, procura tirar a partir da discussão entre grupos ou de problem e project-based learning que estimulam os alunos a resolver um desafio. Servos vão também apresentar das tecnologias que podem incorporar nas vossas aulas, como o VoxVote, que permitem a participação da audiência, ou estratégias de gamificação para tornar as aulas mais participadas e, até, esperamos nós, divertidas. Como podem ver, os recursos de apoio do CCMA estão pensados principalmente de forma assíncrona, embora existam alguns elementos opcionais síncronos complementares, como os flip-webinars aos quais poderão aceder. O projeto de transformação das vossas OCs implica que terão de escolher pelo menos uma metodologia e uma tecnologia e aplicá-la ao vosso contexto. Este é um processo que vai gerar questões e, por isso, terão os outros participantes do vosso grupo e os facilitadores como parceiros de debate e discussão. Voltaremos, então, a um encontro síncrono para consolidar este nosso percurso no dia 18 à tarde, que contará com uma nova discussão alargada dentro dos grupos e com os facilitadores, e que poderá ajudar a esclarecer dúvidas e debater estratégias. Estarão, assim, lançadas as bases para a consolidação do processo de transformação. Assim, em jeito de resumo, o que gostaríamos de vos propor era que, no dia 16, apresentassem um elemento de transformação da vossa OCs centrada em uma metodologia e uma tecnologia, mas, claro, de forma articulada. Os recursos disponibilizados estarão agregados no padlet do módulo. Aqui, terão acesso às metodologias e tecnologias de suporte à promoção de aprendizagem ativa dispostas em colunas. Em cada coluna, cada coluna está organizada de forma a que possam ir aprofundando a vossa abordagem e exploração, encontrando-se os conteúdos mais genéricos no início e os mais elaborados no decurso da coluna. Disponibilizamos ainda no padlet o roteiro que pode ajudar a organizar a vossa forma de navegação nos conteúdos, com uma explicação das etapas que vão seguir neste módulo e com um pequeno glossário das metodologias e tecnologias que constam do nosso programa. Então, este é o módulo que foi preparado por uma equipa, principalmente por esta equipa que está aqui, e em nome da equipa que preparou este módulo desejamos um trabalho proveitoso ao longo destes dias em que vamos continuar a discutir formas de ensinar e de aprender mais ativas. Esta equipa é constituída por alguns docentes, como podem ver, mas também por dois estudantes que colaboraram ativamente no desenvolvimento dos conteúdos que vocês poderão encontrar aqui e que nós envolvemos precisamente para transmitir uma mensagem que para nós é importante neste Ciência Mais. Os estudantes são nossos parceiros no processo e, portanto, deverão ser considerados como tal.